Uma nova diretoria no Visit Iguaçu, até pouco tempo conhecido como Convei Chubirô. A expectativa é grande para uma mudança no sistema de trabalho, pois tem muita gente descontente com o atual estado de coisas e como a entidade está se isolando, ficando distante dos principais objetivos. Felipe Gonzalez será o presidente do Visit Iguaçu na gestão 2020-2021. O Instituto tem como foco a promoção turística. Eu já fui presidente, juntamente com um grupo grande de empresários, em 2006, quando fizemos a reconstituição do Convei Chubirô. Logo em seguida, em 2007, assumimos a Secretaria de Turismo. Naquele período, nós experimentamos a gestão integrada do turismo e, na sequência, os números começaram a subir. Até hoje, o Foz Iguaçu vem crescendo no número de visitantes em torno de 8,5% ao ano. E nós estamos nos propondo a voltar a trabalhar a gestão integrada do turismo nesta etapa com um visitante muito melhor posicionado. Então, é um momento importante para buscarmos novas conquistas e, por que não dizer impulsionar um novo momento para o turismo de Foz Iguaçu, o que é trazer o turista para o maior número de hospedagens na cidade. Na diretoria e conselhos eleitos para a gestão estão ainda como vice-presidente Jaime Mendes, diretor financeiro Marcon David Souza, diretora administrativa Luísa Porto Andrade, diretor de eventos Adélio Demeterco, diretor de visitores Giovanni Rafaim e diretor de relacionamento Edu Azevedo. No Conselho Deliberativo estão Guilherme de Jesus Paulos, Luiz Fernando Macedo, Adriano dos Santos, Jurema Fernandes, Luísa Zenate Fardanelli, Enio Eidt e Carlos Silva. Já no Conselho Fiscal, Osvaldo Salas, Nilton Pedro Rafaim, Yuri Benites e Lindenor José Cavalheiro. Chegamos ao final de mais um Rota do Turismo. Obrigado pelo carinho, pela companhia, pela fidelidade. Um grande abraço e até a semana que vem. Tchau.